Olá, Olá a todos, estamos aqui com mais um episódio da ASP Talks, o podcast da ASP. Hoje vamos discutir um tema recentíssimo, é uma decisão do STF acerca do regime da separação obrigatória de bens. E para isso, tenho hoje comigo aqui dois convidados, a Daniela Musilo, que é secretária do Instituto Brasileiro de Direitos de Família de São Paulo, IBDFAM, e o Marcelo Truze, que é vice-presidente do IBDFAM São Paulo, o IBDFAM que é nosso parceiro, parceiro aqui da ASP em tantos cursos e eventos. Obrigada, Marcelo, obrigada, Daniela, por terem aceitado o nosso convite. Nós que agradecemos. E para começar, todo mundo tem ouvido e tem repercutido muito essa recente decisão do STF sobre o regime da separação obrigatória de bens às pessoas de mais de 70 anos. E a pergunta que todo mundo tem para fazer é, acabou o regime da separação obrigatória de bens? Bem, na realidade, o regime da separação obrigatória de bens no Código Civil, ele não se esgota na hipótese dos septogenários. Então, quando a gente pega lá o artigo 1641, além dos septogenários, ele tem duas outras hipóteses em que a lei determina e impõe o regime da separação obrigatória. O que o STF decidiu na sessão de 1º de fevereiro de 2024 foi que, para os 70 anos, ele declarou que este regime não é mais obrigatório. Ou seja, eles vão ter a faculdade, a possibilidade de, se lhes aprover, os septogenários, elegerem um outro regime de bens. No silêncio, vale a separação que está na lei. Mas eles poderão ter opção por um outro regime de bens. É, eu acho interessante complementar e esclarecer que as pessoas passaram a propagar essa informação de que não existe mais o regime da separação obrigatória. Ele existe, sim. Nos casos que o Marcelo mencionou, ele persiste, sendo uma espécie de regime legal, não está ali ao arbítrio dos cônjuges afastarem esse regime. Então, nos casos especificamente de necessidade de outorga para o casamento, e naqueles casos do artigo 1523, né, Marcelo? As causas suspensivas, onde as pessoas ainda não tenham, pegando aqui uma hipótese bem comum, feito partilha de casamentos anteriores, ele ainda persiste. E isso até é uma norma de proteção, é uma norma muito importante de proteção aos cônjuges. Então, ele se mantém. Sem dúvida. É, eu acho importante a gente trazer efetivamente o que foi decidido, né? Você falou, Daniela, em norma de proteção, e isso, algo que existia na justificativa da lei, era para proteger as pessoas de 70 anos mais, né? Mas o que o STF considerou para afastar, então, essa obrigatoriedade, né? Porque muita gente está vendo, ah, agora o idoso vai ficar desprotegido, né? É, na realidade, existe uma questão desse dispositivo especificamente, da constitucionalidade dele, em que vários autores pronunciavam a inconstitucionalidade porque limitavam a autonomia privada em razão da idade. A ponderação que era feita era que uma pessoa, aos 70 anos, pode praticar talvez o ato mais solene da lei, que é o casamento, mas de uma forma paradoxal, e ele não sendo um incapaz, evidentemente, porque a senectude não é incapacitante, ele não podia eleger o regime de bens. Havia até uma expectativa que o STF declarasse inconstitucional. E a posição do relator seguido, unanimemente, é que esta imposição legal não é inconstitucional e o entendimento conforme é que esse modelo prevalecerá desde que eles não elejam outro regime de bens. Para ficar claro, para as demais pessoas, a regra é a comunhão parcial, mas elas podem eleger, por exemplo, a separação ou a comunhão universal. No silêncio vale a comunhão parcial. Para os septuagenários, o regime será o da separação, e aí depois a gente vai falar se ela é obrigatória ou não, mas será o da separação, o que não lhes impede, doravante, de eleger um outro regime de bens. Então, a proteção está no silêncio, mantém-se a regra da separação, mas não retira das pessoas maiores de 70 anos a autonomia para, refletidamente, eleger um outro regime de bens, se assim eles aproverem. A regra geral, então, fica de forma diferente do que a regra geral que existe para as pessoas abaixo de 70 anos. E o que existe, e muita gente tem falado, é que isso passou a valer de forma indiscriminada. Então, a gente viu uma certa corrida para os escritórios de advocacia para ajustar as uniões, os casamentos que já estavam realizados. Mas isso é necessário ou não? Se não houve essa seleção, a separação continua válida. A separação continua válida. Eu já me casei com essa regra, eu continuo casada sob essa regra, ou seja, o regime é da separação. E caso, e já avançando um pouco nessa resposta, caso eu queira me adequar a esse novo julgamento, a essa nova norma, eu tenho que fazer uma alteração do meu regime de bens. Então, para exemplificar, eu tenho 75 anos, sou casado obrigatoriamente pelo regime da separação de bens. Agora não quero mais, porque eu tenho uma norma que flexibiliza essa possibilidade. Eu entendo que eu tenho que fazer uma alteração do regime de bens para poder escolher, inclusive, qualquer outro modelo de regime de bens. Eu entendo que eu tenho essa liberdade de mesclar outros regimes, de escolher um outro regime legal, que é o da comunhão parcial. Lembrando que, claro, a gente tem questões sobre os efeitos dessa alteração, que serão todos ex-nunc. É, a gente tem uma... Essa questão foi bem colocada pela Dani, que é... Nós não temos ainda o conteúdo dos votos. Então, nós temos o tema, né, que é o enunciado daquilo que foi decidido, que é o tema 1, 2, 3, 6, isso já tornou público aquilo que foi decidido, mas nós não sabemos o conteúdo das decisões. E aí existem já vários questionamentos envolvendo essas questões. Então, por exemplo, como foi colocado, olha, quem casou anteriormente vai poder alterar? Vai poder alterar. Só que para fazer essa alteração, se ele for casado, ele terá que recorrer ao judiciário ainda, porque para as pessoas casadas, a mudança do regime de bens depende de uma autorização judicial. A questão é, se aplica a união estável? Também se aplica a união estável, mas para a união estável existem algumas nuances. E aí, eu até passo a bola para ouvir um pouco a Dani, porque nós temos algumas questões envolvendo esse julgamento que a doutrina já começou a debater e já começa a gerar uma discussão. Então, por exemplo, existe uma súmula do Supremo Tribunal Federal, que é a súmula 377, que se aplica na separação obrigatória. Vai estar vigente essa súmula ainda para os septuagenários? A súmula 655, que equipara a situação do companheiro que se une aos 70 anos à mesma situação jurídica da pessoa casada. Essa súmula persiste. E o mais importante, que foi muito bem observado pela Dani, que é a questão relativa aos efeitos dessa mudança, em especial na concorrência sucessória. E aí, o que preocupa? Porque a concorrência sucessória tem uma regra bem delineada, ela usa uma expressão, e isso tem preocupado a doutrina. A Dani até pode apresentar o debate que tem surgido. Eu acho que a grande questão, se nós pudéssemos traduzir essa preocupação das pessoas que ficaram empolvorosas com esse julgamento, é saber. O problema não está, na minha visão, tão somente centrado na partilha em vida, ou seja, na dissolução de uma união estável ou de um casamento, quando os cônjuges ou os companheiros decidem se separar. O problema, a gente sabe, quem atua sabe que não é este. O problema surge na sucessão, quando a união estável ou o casamento termina pela morte de um dos cônjuges ou do companheiro. E aí, qual é a participação na herança do falecido? E esse é um problema que a gente vai ter que enfrentar por conta do capto do 1829, que trata da sucessão legítima, que foi, se a gente lembrar um pouquinho e dar alguns passos para trás, gerou muita polêmica lá atrás, quando, com o advento do novo código, então, o novo código civil, ele falava, o capto do 1829, falava no regime de separação obrigatória. Tem até um voto da ministra, a Nancy Andriga, dizendo que todos os regimes, a partir do momento que nós escolhemos, eles passam a ser obrigatórios entre o casal, as suas regras. E aí, nós tivemos anos de discussão para saber quais eram os regimes incluídos ou não, se os da separação convencional ou apenas o da separação legal. E agora, a gente vai ter esse problema. Será que, sendo possível afastar este regime, ele deixou de ser obrigatório? porque eu posso afastar. Então, ele não é mais obrigatório, logo... Logo, a expressão que existe no 1829 deixaria de existir, né? E mais do que isso, né, Flávia? Ele, então, passaria a ser concorrente, herdeiro, né? Herdar ali em concorrência com os descendentes, que é onde o problema chega. É, depois, acho que a gente passou anos debatendo o direito sucessório da companheira equivalente da companheira, do companheiro em relação ao cônjuge. E ainda, hoje, quem defenda que companheiro tem uma situação diferente do cônjuge em termos hereditários, né? Então, acho que a gente vai continuar passando anos debatendo, né? Por falta de, talvez, precisão, não sabemos, então, o que o acórdão diz exatamente, mas me parece, até por esse alvoroço doutrinário, que a gente vai continuar debatendo também a questão da separação, né? A separação obrigatória, a separação legal, que é isso, exatamente, né? Tem uma, eu queria, assim, se a gente pudesse fazer uma distinção técnica, eu diria assim, nós passamos a ter um regime legal, gênero, e esse regime legal, porque é imposto pela lei, ele pode ser obrigatório em duas hipóteses. Nas hipóteses do 1641, inciso 1, e do 1641, inciso 3. Então, todo mundo que violou uma causa suspensiva, por exemplo, não fez a partilha de bens no divórcio, ou não deu partilha de bens ao cônjuge falecido, ele vai ter que se casar pelo regime da separação legal, obrigatória. O que a doutrina, e parte da doutrina, que respeito muito, tem ventilado, é que eu passo a ter um outro regime legal, porém, agora, de caráter dispositivo, não é mais obrigatório, que é o do septuagenário, tanto para o casamento, quanto para a união estável, aplica para os dois, e o tema é claro quanto a isso. Onde está o detalhe? Quando a gente pega a literalidade do 1829, que trata da concorrência sucessória, na literalidade, eu não vou dizer que esse é o melhor entendimento, mas numa interpretação literal, a gente busca, fala assim, salvo, concorre com os descendentes, o cônjuge sobrevivente, ou companheiro sobrevivente, concorre com os descendentes, salvo no regime da separação obrigatória. E agora, a doutrina já tem se dividido, nomes importantes, já se pronunciaram, dizendo o seguinte, olha, essa aqui não é mais obrigatória, agora essa é legal, porém dispositiva, então, vai concorrer. E aí, vem aquela perplexidade, concorre ou não concorre? Se a gente fizer uma interpretação sistemática, no meu modo de ver, a única forma da gente continuar preservando determinadas situações da concorrência sucessória, quando a gente trabalha no sistema, eu entendo que o que o legislador quis fazer é, aquelas pessoas elencadas no 1641, ele não tinha ideia que haveria esse entendimento, elas merecem uma tutela específica e, portanto, ali haveria uma sanção legal, sanção civil, que retira delas a concorrência com os descendentes. Agora, se eu partir para uma interpretação literal, aquela expressão obrigatória afasta a hipótese dos septuagenários, a partir de agora que tem uma separação legal, mas que não é mais obrigatória. Então, existem esses dois entendimentos e nós vamos ter que debater sobre isso. Pior, questão da súmula, das duas súmulas, caiu a súmula 377 ou não caiu a súmula 377? É, porque vai depender da interpretação que se der para a obrigatória. Isso, só para o pessoal que está nos ouvindo, o que a súmula 377 dizia? Que no regime da separação obrigatória, comunica-se os aquéstos adquiridos mediante esforço comum, que até o Silvio Rodrigues falava que era um alçapão jurídico decorrente de um artigo do Código 16, que era o artigo 259, revogado, não foi repetido no Código de 2002, mas que ninguém se atentou a isso e continuaram aplicando a súmula irrestritamente. Eu não sei o que a Dani pensa sobre isso. exatamente esse é o problema. É uma questão que a gente vai ter que enfrentar, porque a súmula, ela transforma, né, o regime totalmente em outro regime. Ela transforma, enfim, e a gente vai ter que enfrentar, porque nós teremos casos de separação legal da pessoa com 70 anos. E aí, mas não mais por imposição, sim por faculdade. Simplesmente. E aí, a súmula aplica ou não? É, porque ele não é obrigatório. Não é obrigatório. E a súmula está vinculada a isso, então é um problema. Nós teremos várias questões. E como você disse, Daniela, assim, a gente, qualquer mudança de regime que for feita, então, hoje, a pessoa, quero me precaver, vou fazer, ou seja, no casamento, vou pedir uma alteração de regime com essa possibilidade aberta agora ou na união estável, supondo-se aí, vamos supor, transpor essa aplicação, porque, a meu ver, deve ser feita, acredito, a maior parte dos entendimentos ainda é assim, vamos transpor isso para fazer, então, a escritura reconhecendo. Essa modificação de regime também tem, existe um entendimento que ela só vale a partir de agora para o futuro, que ela não tenha efeitos retroativos. Que é o que a gente já tem hoje, fugindo um pouco desse assunto, a gente já tem hoje como decisão, e o Marcelo que conhece super bem as decisões dos tribunais superiores me corrija, Marcelo, que é a impossibilidade de nós pactuarmos em escritura pública de união estável um regime anterior diferente do regime legal. Então, eu não posso hoje fazer uma escritura de união estável com efeitos retroativos para reconhecimento de um regime de bens que não seja o legal, que eu particularmente não é o tema desse podcast, não concordo, é um outro assunto, mas que é o que prevalece. É, só, desculpa, mas é um exemplo, eu acho que é um equívoco técnico nisso, porque eles dizem que não pode dar o efeito pretérito, né? Mas se eu adotar o regime da comunhão universal, é próprio do regime que os efeitos serão pretéritos, porque senão não vai ser comunhão universal. Então, há um equívoco na hora que os tribunais data massíssima vênia, quando se diz que a gente não, olha, tem que ser daqui para frente sempre. Ué, se eu fizer a adoção de um regime que é o da comunhão universal, salvo para aqueles autores hoje, que constituem minoria na doutrina, que entendem que não cabe o regime da comunhão universal para a união estável, e são nomes respeitáveis, mas bem minoria hoje, eu não posso emprestar um efeito retroativo a esse regime. Então, eu estou adotando o regime da comunhão parcial e não da comunhão universal. Exato, é porque a comunhão universal não tem como delimitar no tempo, né, gente? Uma questão que vai se apresentar, e até gostaria de ouvir a Dani, que é a súmula 377, ela vige ou não vige, mas uma questão que ninguém está discutindo e me parece muito clara é eu posso ter ainda a opção de me manter nesse regime, porque me agrada, porque eu não quero a concorrência sucessória, então eu sou um septuagenário, vou me casar, ou vou constituir uma união estável, e me agrada a ideia de não ter concorrência sucessória com os meus filhos, aliás, a ideia é essa, que para a imensa maioria dos casais reconstituídos, era a ideia que todo mundo queria, olha, daqui para frente, tudo bem, mas daqui para trás não vamos mexer um com o outro. E virou o grande problema do direito sucessório brasileiro, sem dúvida, porque eu não tenho como fugir disso. A questão é, eu posso ainda fazer uma escritura pública, não para afastar esse regime, mas para afastar os efeitos da súmula, me parece perfeitamente possível. O que eu quero é, não quero sair do regime da separação obrigatória, ou melhor, agora a separação legal, que a lei me impõe, só que eu também não quero risco algum dos aquestos se comunicarem. Então eu estou fazendo uma escritura, não para afastar a separação legal, mas apenas para afastar os efeitos da súmula, e aí seria o regime perfeito para quem realmente não quer comunicação alguma, porque ele não comunica em vida, porque ele afastou a súmula 377, e ele não vai comunicar na morte, porque ele ainda está naquela hipótese de regime legal do 1641. Se eu entender que ele persiste como um regime legal aspas, obrigatório. Se eu for trabalhar a literalidade, não adianta eu fazer mais nada, porque aí, sendo facultativo, não estaria na literalidade da exceção do 1829. E aí entra na herança. Na verdade, a gente tem uma interpretação, uma necessidade de interpretação desse novo... O 1829 entrou com separação obrigatória, prevendo também isso. A partir do momento que falamos que tiramos isso, os 70 anos do obrigatório e fica só no legal, ele deixa de ser aplicado por uma interpretação. com... Mas isso... Aí a questão, né, eu acredito que não, pelo que eu vi do julgamento, mas isso não vai vir na modulação do julgado também. É, eu acho que tem... Ninguém ventilou isso. Eu acho que tem tantas questões, tantas perguntas que a modulação não vai ser capaz de responder. Até o tempo vai nos responder. E enquanto a gente estava aqui conversando, eu me lembro que quando entrou em vigor a Lei Brasileira de Inclusão, Estatuto da Pessoa com Deficiência, eu, né, pensei o seguinte, bom, agora nós teremos uma chuva de pedidos de levantamento da antiga interdição. E quando... E errei, errei feio, não tivemos nenhum. Errei feio, né, não tivemos nenhum. Quem, aspas, eu tomo muito cuidado, estava interditado, lá permaneceu, né? E aí, eu fiquei aqui me perguntando se nós teremos uma chuva de pedidos de alteração de regime de bens. e eu também acho que não. Agora eu estou mais, mais, né, atenta. Eu também acho que não. E essa ideia que o Marcelo trouxe, essa sim me parece a tônica do que a sociedade procura. Porque a gente vive um modelo familiar de famílias recompostas. E esse problema, a gente sabe exatamente onde que ele pega. Em famílias recompostas, com filhos que não são comuns. porque a realidade é o seguinte, se você é pai ou mãe dos nossos filhos, uma hora chega na gente, os filhos não vão se opor. O problema é quando você tem ali alguém que desvia, e é uma, esse desvio, a gente que estuda, né, direito de família e sucessões, e eu gosto muito de ler livros antigos das sucessões, eles falavam que era um desvio da sucessão, porque com duas ou três mortes, você desviava um patrimônio inteiro de uma família para uma outra pessoa. Então, esse desvio patrimonial, porque alguém que não é da, aspas, nossa família, né, não é nossa mãe ou nosso pai, vai pegar um quinhão e vai levar para a família dele. E a gente nunca mais vai ver a cor desse quinhão. É aí que dói. É, tem uma frase. Então, eu acho, só para completar, desculpa, eu acho que essa ideia do Marcelo, fala, não, será que a gente não tem que realmente fazer, então, um pacto pós, nupcial, um pacto pós, ou então, se for união estável, um contrato, um aditivo de união estável, né, e daí a gente repactua a nossa união estável traçando novas regras. Eu acho, achei uma ideia ótima, maravilhosa. Eu até vou dar um crédito aqui para quem merece. Eu fui aluno no pós-graduação, né, o professor Francisco Carralho, ele foi até meu orientador no doutorado, e ele, há muito tempo atrás, ele dizia o seguinte, ó, esse regime do septuagenário, na época era sexagenário, do sexagenário, porque eu tenho um trabalho onde eu sustentava a inconstitucionalidade do dispositivo, lá em 96, antes do código, né, e aí tinha na época um acórdão do Peluso, do TJ São Paulo, um trabalho do Maurício Ribeiro Lopes, que era do Ministério Público, na RT, muito bom, e aí eu tinha escrito um trabalho na revista Síntese, e na ocasião ele falava, depois ele falou assim, olha, quer acabar com a discussão sobre inconstitucionalidade? É simples. Coloca o seguinte, regra legal, isso ele falava há muito tempo atrás, regra legal, regime de bens, no silêncio, é o da comunhão parcial, para o septuagenário, separação. E um parágrafo, se quiser eles mudam, foi exatamente o que o STF acabou de decidir. O que eu coloco aqui, e é uma situação emblemática, é quando foi dito assim, olha, a gente não sabe o que o STF decidiu, e aqui eu vou falar com todo respeito. O problema é que quantas vezes ele é chamado a decidir, ele podia dizer o que para apaziguar ânimos e dar um norte, uma segurança, às vezes hesita em falar. Então, essa modulação, eu não acho que vem nenhum desses assuntos. Exemplo, na concorrência assessória de cônjuge e companheiros, ele disse, olha, o regime do companheiro passa a ser o do cônjuge. E aí embargaram para dizer o seguinte, mas o companheiro virou ou não é um herdeiro necessário? O que eles disseram com toda oportunidade? Isso não foi objeto do recurso tecnicamente perfeito. O problema é que isso deixou uma bomba na mão que está todo mundo discutindo até hoje. Há um caminho que indica que vai ser um herdeiro necessário. Mas será? Enquanto não houver uma definição, e parece o seguinte, o direito é lindo porque ele sempre tem os dois lados, mas para algumas coisas o direito é lindo quando ele te dá segurança. Às vezes não é a melhor solução, mas é seguro. Exato, é uma das funções dos tribunais superiores. Então, por exemplo, esse acórdão, só para entrar no que eu... Esse acórdão, os votos, o tempo todo falam, olha, quer mudar o regime por escritura pública ou alteração de regime? Escritura pública, escritura pública, só que ele não fala da união estável. O que a doutrina agora, logo após, tem dito? Para a união estável, se quiser escolher um regime, tem que ser por escritura pública, porque o STF falou que é por escritura pública, não cabe mais o 1725 do Código Civil. E aí a gente fica completamente vendido na história. instrumento particular, só para contextualizar, né? É, eu falo de instrumento particular. E nem precisava de instrumento algum, Exatamente. É uma estado de fato união estável, né? Eu nem preciso, né, do instrumento particular. E agora já não vale o 1725? Agora é por escritura pública? Outro problema que eu não sei o que a Dani pensa, mas o CNJ, através dos provimentos 149, que consolidou as normas e regulamentou 141, ele falou expressamente na possibilidade de eleição de regime de bens na união estável pelo termo de declaração perante o registro civil. O julgado do STJ só fala em escritura pública, o que induz a ideia de que aquelas pessoas em união estável terão que recorrer a uma escritura pública. E aquele termo lá que pra quem tá começando a união então não vai valer? O septuagenário que quer registrar lá no cartório de regiço civil, ele não vai poder se valer do termo declaratório? Fica no ar. Aparentemente, na literalidade dos votos, não. Mas insisto, os votos eram pra casamento. Não sei. É, e se alguém eventualmente depois dessa modulação vier a embagar, ainda pode vir com a mesma decisão do STF. Não, não foi questionado, né? Ninguém tá falando de união estável aqui, né? Então, a gente vai continuar aparentemente com a incerteza e com os debates. Eu não sei, eu acho que o tribunal quer que a gente continue tendo matéria pra debater, mas gera essa insegurança, né? A par da insegurança disso ter demorado mais de 20 anos, né? Da entrada em vigor do código pra vir um reconhecimento de que isso é inconstitucional, né? Então, durante 20 anos, as separações de bens legais que foram obrigatórias foram de maneira totalmente inconstitucional que foi aplicado assim, né? Então, isso gera uma insegurança muito grande, né? Mas como eu sou uma otimista de carteirinha, eu sempre procuro tirar o que de melhor trouxe esse debate, que eu acho que é a autodeterminação. Quando você diz que uma pessoa com 70 anos, e talvez porque hoje já esteja mais pra cá do que pra lá, né? Eu lembrei agora do Acórdão do Peluso, e eu lembro desse artigo que o Martel foi um dos primeiros que escreveu sobre esse assunto, eu me lembro bem, que o Código Civil perdeu uma excelente, o Código Civil atual perdeu uma excelente chance de corrigir, né? Era só tirar, ele trocou 60 por 70, sabe aquela coisa? Que, poxa, mas era só tirar, não precisava pôr nenhuma idade. Enfim, é nós brindarmos um caminho que o Direito das Famílias está nos mostrando que é essa autonomia, autorregulamentação, autodeterminação. Eu ser responsável pelas minhas escolhas e organizar essas escolhas, porque a gente não vive mais sob um modelo único como a gente vivia e tinha uma segurança jurídica muito grande, né? Nós que estudamos todos aqui pelo Código de 16, era uma segurança muito grande, porque era uma família casamentária, casamentária, não tinha muita discussão, os herdeiros eram aqueles filhos do mesmo casal, entre aspas, vamos deixar aí, não entrar nessa discussão, mas em regra quem herdava eram os filhos do casal, então estava tudo entre família. E essa possibilidade da gente rediscutir os nossos limites e onde a gente quer chegar, coloca na responsabilidade de cada pessoa olhar para o Direito de Família e não dizer, como a gente sempre ouve, ah, no Brasil as leis são assim, ah, está vendo como é? Não é, né? O legislador, eu sempre bato nessa tecla, o legislador, mesmo o nosso Código Atual, ele dá um caminho para a autodeterminação enorme, é que nós não queremos essa responsabilidade no nosso colo. E agora ele falou, escolha, escolha, vocês perderam essa escolha, vocês não queriam? É, mas acho que isso é um pouco do medo, vamos dizer, do brasileiro, o brasileiro, ele tem um pouco de receio, eu vejo a própria questão de testamento, né? O brasileiro tem receio ainda em fazer testamento, o brasileiro tem receio em organizar a vida financeira dele para o futuro, parece que se você vai casar, se unir com alguém e falar, bem, vamos decidir aqui o que vai acontecer quando nos separarmos, né? Quando nos divorciarmos, quando essa união acabar, parece que está falando, não, está duvidando, né? Acho que o brasileiro, ele acha que entrar num assunto financeiro num momento de casar, eu vejo que tem muita resistência, né? Porque o brasileiro, ele não deixa programado como vão ficar os bens dele após a morte, não deixa programado como vai fazer com os bens dele depois de um divórcio, e é isso, com as famílias rompendo, se unindo e formando vários núcleos familiares ali no meio de um grande patrimônio, né? Isso acaba interferindo de uma maneira direta, pelo menos é a visão que eu tenho da experiência minha com o brasileiro. Não, melhor não mexer nisso, né? Você acha que fulano vai ficar muito bravo se eu sugerir o regime da separação, né? Pessoas vem questionar, ah, mas por que que quis o regime da separação? Ou porque outro dia apareceu um testamento de um senhor falecido e uma das filhas com uma menor proporção no patrimônio, ah, não tenho a menor ideia porque meu pai fez isso comigo? Eu falei, bem, se você não tem, quem sou eu pra ter, né? Ele tinha, ele tinha, tá com ele, essa razão, ele tinha. Então assim, isso fica muito, fica muito um assunto tabu, né? E tira justamente essa autonomia das partes de decidirem o patrimônio, decidirem como vão formar uma família, né? O latino já tem dificuldade pra falar de morte, né? Lidar com a morte. E todo apaixonado tem muita dificuldade pra falar de dinheiro, porque constrange, né? Então quando você vai falar de regime de bens, você tá apaixonado, o senhor Zeno Veloso, ele tinha uma frase interessante, ele fala assim, todo apaixonado deveria ser interditado, né? Porque você não tem aquela confiança pra dizer, olha, vamos mudar o regime de bens, mas eu ouso dizer duas coisas. A primeira, eu acho que só não foi declarado inconstitucional porque ainda existe um modelo de proteção pros septuagenários. E por que que eu digo isso? Porque embora exista aquela frase, né, que o parceiro eleito é o cônjuge, o companheiro, os filhos vão seguir os seus próprios projetos existenciais, o cônjuge e o parceiro são aqueles que vão, na verdade, tá do seu lado a te acompanhar. E aí eles diziam o seguinte, o cônjuge, ele também era do Zeno Veloso, ele falou assim, o cônjuge é mais do que parente, porque é o único parceiro eleito que vai te acompanhar toda a vida, então ele merece uma tutela sucessória diferenciada. É verdade, só que o modelo que nós adotamos, na prática, não deu certo. E se hoje nós estamos discutindo todo esse alvoroço, é lindo ouvir que o agora o septuagenário realmente, a parte mais importante é respeitou-se a autonomia de uma pessoa capaz. Não, isso é maravilhoso. Agora, existe um problema, por que a gente está discutindo isso aqui? Porque com isso vem alguns problemas e na minha opinião o principal é a consequência sucessória. E é aí que todo mundo está empolvorosa pelo seguinte, é a única válvula ao lado dos outros duas hipóteses do 1641 que o cônjuge não concorre. E para a imensa, mas a imensa maioria das famílias reconstituídas, o modelo é a não concorrência. eu ouso dizer que o regime do 1790 declarado inconstitucional, que era a concorrência do companheiro, que dizia que a concorrência do companheiro não se dava nos bens particulares, mas nos bens comuns, ele seria muito melhor aceito se fosse aplicado para os cônjuges. Muito melhor. As pessoas adorariam porque aquilo que eu construí ao lado dele é justo que ele não tenha a sua ameação, até que ele tenha a sucessão. O problema foi quando mexeu nos particulares porque ele mexeu com algo que é cultural nosso. A concorrência sucessória de cônjuges existe em outros países e ninguém reclama. E não é condicionado a regime de bens, não. Então, na Itália, por exemplo, tem concorrência e ninguém reclama. Só que nós não estávamos habituados e nós, quando eu digo nós, a maioria da população não gostou do modelo. E como nós não temos saída, isso, na verdade, gerou os maiores debates do direito sucessório, que é hoje o tal do planejamento sucessório, que para muitos é renúncia antecipada à herança, é renúncia antecipada a dar um direito hereditário que é o direito de habitação. E aí entra uma série de questionamentos que trazem toda essa celeuma. É, isso acaba tendo mais uma discussão, vamos dizer, no público, fora dos debates puramente jurídicos, que é o que a gente vê chegando nos escritórios. Eu estou lembrando até de uma audiência que eu fiz ontem e uma das partes estava comigo, eu sou advogada dos filhos e tinha a companheira do falecido e a advogada dos filhos não concordo que ela fique com parte dessa casa que foi da minha família muito antes. Então, assim, é isso, vai parecer que esse companheiro, essa nova companheira está pegando bens daquilo que foi passado. Desvio, que ele chama. Desvio, levando para um outro campo. A família desviada, né? Campo, né? Exatamente isso. Isso eu acho que fica muito difícil de ter e foge muito das razões do senso comum. Eu acho que é isso, né? O senso comum, acho que a gente tem que realmente parabenizar, finalmente, deu essa, tirou essa intervenção brusca, né? Na autonomia, na vida privada das pessoas regularem a família, mas ainda deixou essas brechas, né? E aí, minha pergunta é, Daniela falou, ah, o Código de 2002 perdeu uma grande chance de regular. Na verdade, de tirar isso fez, mudou de 60 para 70 e agora a gente falando no momento de nova reforma, atualização, né? Como tem se chamado do Código, né? O que se diz é que isso também vai ser afastado, né? Então, e aí essa discussão... É, eu acho que o que a gente precisa repensar é essa questão da concorrência sobre os bens particulares. Dentro dessa tônica de autodeterminação, nós precisamos de mecanismos que legalizem, aqui já estou pensando na renúncia antecipada, que possibilitem que o casal organize o que será herdado pelo outro. Esse que é o grande nó, esse que é o ponto de discórdia que eu nunca vi, assim, ninguém que esteja fazendo um inventário, né, o viúvo, os filhos, feliz, porque sabe que aquilo não foi fruto de um esforço comum. eu não estou querendo aqui levantar uma bandeira, mas e se a pessoa queria mesmo que o companheiro, que a esposa, que o cônjuge, enfim, tivesse uma fatia desse patrimônio particular lindo, perfeito, mas isso tem que ser facultativo, tem que ser uma faculdade. Ele pode deixar por testamento, né? Sim, o que a gente vive hoje é um modelo de absoluta imposição. A única possibilidade era a questão etária. e eu já ouvi de alguns clientes, nossa, faltava tão pouco para completar 70 anos. Nossa, morreu um ano antes, sabe assim, com uma inveja, né, da pessoa. Podia ter esperado por quem vai. Poxa vida, porque na verdade a gente tem um clamor, um anseio da sociedade para organizar esses patrimônios e que sejam vivas as novas reconstituições familiares, que são sempre super bem-vindas, mas com essa liberdade e eu nem estou falando aqui da pessoa dos filhos. Por quê? Porque vamos esclarecer, o filho só tem direito à herança se houver uma sucessão. Enquanto eu estou vivo, é meu patrimônio. E se a herança for positiva. É, e eu gasto em, né, chocolate, em bala, em guaraná, entendeu? Seu caso em bolsa. Em bolsa. Enfim, então, é uma discussão que tem que passar pela autonomia de quem está fazendo uma nova relação, que é aquilo que você falou, poxa, então é melhor eu nem namorar mais. Olha que tristeza não poder namorar, né? Exato, e a gente via que essa preocupação existia muito dos filhos, né? Com certeza, todos nós já atendemos famílias dos filhos. Estou com o meu pai aqui arranjando uma nova namorada, quero saber o que fazer para ela não pegar nosso dinheiro. Que não é nosso. Que não é nosso, exatamente. E eu começo sempre assim, não é nosso. Não é nosso. Não, mas não podemos fazer isso. Dou todas as possibilidades, mas quem vai decidir é ele, falando sozinho comigo, não são vocês, né? Isso. Essa questão que foi bem imposta pela Dani, que é essa fragmentação do patrimônio, porque antes o direito de sucessão baseava na unidade, na preservação da unidade patrimonial no seio da família, né? Isso não tem mais hoje no modelo do Código Civil. Mas o que é interessante é que nessa proposta de Código Civil, as comissões, a comissão de sucessões, ela cria um novo regramento sucessório. E do que eu li, pelo que é proposto, primeiro, acaba a separação obrigatória em todas as hipóteses, mesmo nessas que ainda persistem hoje, após o tema 1, 2, 3, 6, que é dos incisos 1.641 e 3, nada mais permanece como separação obrigatória. E aí se cria, naquilo que é o 1.790, letra A, as hipóteses da sucessão contratual, onde há uma disciplina tanto do afastamento da concorrência sucessória, quanto também uma situação muito interessante, eu não sei se no momento, no local adequado está sendo tratado, tá? Mas, não estou entrando nesse mérito, mas também de questões que preservam a empresa, porque você vai poder dispor a respeito de questões envolvendo sociedades empresárias, em especial aquelas que afetam a família, e aí se amplia a autonomia para que as partes possam disciplinar isso antes ou durante o casamento, aquilo que hoje, para a maioria dos autores, é vedado, né? Então, vem uma nova se for aprovado, passando, a gente passa a ter uma outra dinâmica legal. É, eu acho que isso da empresa, a gente vai precisar marcar um outro dia para falar sobre a sucessão empresarial também, porque esse tema também, muitas vezes, o falecimento do sócio engessa por completo até a administração da empresa, né? E isso, e os herdeiros e cônjuges e companheiros no meio daquela discussão, muitas vezes, nem sócios, eles podem ser a depender do tipo de empresa, né? Mas, enfim, então, acho que a gente tem que aguardar, né? Acho que a gente tem que aguardar o que vai vir do STF, né? Nessa modulação, nesse teor, né? Desse acórdão, E aguardar também esses avanços do Código Civil para enfrentar, mas acho que, né? Vamos sair positivos, como Daniela falou, né? Sejamos otimistas, né? Já é um avanço, né? Já é um avanço. Essa abertura para o direito de família que nunca se falou sobre contratualização e agora a gente já fala isso largamente, mais abertamente, né? Sem dúvida. Muito obrigada, Daniela, muito obrigada, Marcelo. Foi um prazer. Pela acolhida aqui nessa nossa casa. É, vamos com certeza ter vários outros temas para debate, já deixo vocês convidados para virem aqui. Nós aceitamos o convite e não só, o IBDFAN está à disposição da ASP para todas as parcerias, aquilo que for bom para o direito de família, o IBDFAN vai estar junto e estar com a ASP é sempre muito bom. Muito obrigada, a ASP agradece, agradece vocês, agradece o IBDFAN por toda a parceria ao longo de todos esses anos, é um dos grandes parceiros da ASP e agradeço todo mundo que nos acompanhou, convidando todo mundo para acessar nossos podcasts no canal da ASP Talks, no YouTube e no Spotify. Obrigada.